Então o que a gente começa a perceber de todas essas orquídeas? Que a reserva de nutrientes dela é muito pequena. Elas são plantas pequenas, então elas queimam muito fácil, perdem água muito fácil, elas para se adaptarem são mais difíceis. Então essa parte que eu peguei, boa parte do Orquídea Rio, que eles explicaram, achei muito interessante para poder passar, que essas micros são pertencentes a subtribo que eu expliquei, então elas não armazenam água. Armazenam na verdade muito pouca água, então a gente tem que ter muito cuidado com a umidade, você tem que ser na medida certa para não deixar ela apodrecer com muita água, deixar secar sem água. A questão da umidade de iluminação também, elas são muito sensíveis a essa mudança brusca no cultivo, então se você às vezes tem um lugar, passa para outra, ela queima. Tira de um lugar, passa para o outro, ela morre podre, não sei. Então, a gente tem que ter uma umidade controlada, então a gente sempre tenta ir passando ela aos poucos, adapta para cada, até achar um local ideal para ela. Algumas características que eu coloquei aqui é que ela floresce muitas vezes ao ano. A coisa bacana da micro é que ela não dá uma vez ao ano, às vezes dá duas, três, quatro, às vezes dá um ano inteiro, depende muito da planta. Ela tanto floresce no mesmo lugar que ela já deu, algumas e outras na planta inteira. Elas geralmente não gostam de vaso, algumas gostam, outras gostam mais de pedacinho de toquinho. E o interessante é sempre buscar o substrato que vai melhor adaptar. Como que você vai achar isso? É o que eu falo toda vez que eu venho aqui. Tenta procurar uma foto dela na natureza. Como que ela é na natureza? Ah, na natureza ela fica na pedra. Vamos tentar adaptar ela numa pedra aqui? Pega um paralepipe, um pedaço de brita. Vamos tentar fazer? Ah, ela fica num pau podre. Vamos tentar achar pau podre. Ah, mas como eu vou achar? Vai na feira, conversa. Ou vai num sítio, ou na beira da estrada tem um pau podre. Ah, ela gosta de... sei lá, de areia. Pega areia e planta. Tenta sempre procurar a foto daquela planta na natureza e tenta adaptar isso. Ah, ela fica no sol? Bota no sol. Fica na sombra? Bota na sombra. E aí essa questão. Por exemplo, essa constante, as cipoenses, ela vegeta exclusivamente as velozes. Então você vai ter que arranjar uma velozinha. É uma coisa muito difícil. Então é praticamente impossível. Então você vai tentar fazer outra forma, mas tentar imitar uma velozinha. E a questão do tipo de vaso. Então é esse aqui, ó. Tentar buscar reproduzir o ambiente natural. Elas não gostam de ser contrariadas e custam sobreviver. Então você tem que... ela vai dizer aonde ela está bem. Ah, como que ela vai dizer? Ela vai morrer. Se ela não gostar, ela morre. Então é por isso que eu falo. Às vezes você tem uma orquídea... Às vezes você tem uma micro-orquídea muito grande. Eu fiz isso com... quando eu fui lá no Flávio. Eu fiz com uma micro dele lá. O que que eu fiz? Falei, Flávio, vamos dividir ali um monte de pedaços. E aí você bota um aqui, um aqui. Bota um na semi-hidroponia. Bota um no chaxim. Bota aqui. Vamos fazer. Se uma morrer e as outras não morrerem, você sabe que esse jeito ela não gosta. Do outro ela vai gostar. E aí você vai adaptando. Então, o objetivo é sempre você tentar fazer microclima dentro do orquidário. Como eu fazia isso? Eu vou te mostrar. Vou mostrar um vídeo daqui a pouco que tem uns 20 segundos, 30, não sei. Foi antes de eu desmontar o orquidário, uns anos atrás. Mas eu gravei para desligar, arrancar tudo e terminar o orquidário no orquidário. É porque eu lembrei que eu não tinha até então filmado o orquidário. Mas eu filmei só um pedaço. Até porque a metade já estava desativada já. E tem algumas fotos também que vocês vão ver que eu tinha feito irrigação lá. E eu fiz um esquema que eu aprendi a cultivar micro-orquídea dentro do meu orquidário. Eu tive que me adaptar. Eu criei e aprendi. E eu vou ensinar vocês aqui. Então, toda vez que você trouxer uma planta nova, comprou uma planta aqui, aí você vai levar para a sua casa, vai mudando gradativamente. Mais escuro, vai levando para a parte mais clara, aos poucos. Deixa uns dois meses no lugar, mais uns dois meses e vai vendo se ela vai gostando ou não. E a ventilação também. Tem que perceber. Se ventila muito, se ventila pouco. Se ventila pouco, pode dar muito fungo. Se ventila muito, pode queimar a folha da planta. Então, você tem que ir sempre adaptando. Essa é a parte legal da orquidofilia. Você ir brincando no seu orquidário, vou acertando aqui, aqui não gostei, vou mais para lá. E as consequências, né? Que o cultivador de micro-orquídea... É bom para os mais novos lembrar que ventilação não quer dizer corrente de ar. É, ventilação também não é um tufão também, né? Corrente de ar é que funciona geralmente. É, corrente de ar também. É uma questão para não deixar a coisa abafada. Que você entra ali e já sente aquele clima pesado. Aquilo não é legal. Tem que ter uma circulação. Então, a gente... Achei interessante, eu peguei lá do Orquida Rio, botei essa frase aí também. O cultivador de micro-orquídea terá uma coleção personalizada. Que será totalmente diferente das coleções de outras pessoas. Isso é, tudo que alguns buscam enquanto cultivam micro-orquídeas. Então, alguns destaques nas exposições e o desprezo. A gente chama de repolistas, né? Que tem aquelas folhas bonitas, grandes, coloridas, né? Que vão dizer que você tem uma estufa numa caixa de sapato. Essa é a sua mini-orquidária, né? Que para eles, eles não gostam muito disso. Mas para quem gosta de micro, é isso aí. Então, ou você pode ter um orquidário dessa forma aí. Ou você pode ter um desse aqui. Aí você prefere flor ou prefere quantidade. Então, você tem que começar a escolher o que você quer. Aí eu achei uma foto dessa tal de Marcelo, na internet. Ele faz bonsai e coloca micro-orquídea no bonsai. Ele tem um blog. Eu não tenho que procurar de novo. Então, ele tem vários bonsais e ele fica colocando as micro no bonsai. Muito legal. Aí são dois hobbies em um só. Agora eu vou mostrar foto e vídeo para terminar. Vou botar a primeira foto. Vou botar a primeira foto aqui. Essa é a minha irrigação funcionando. Então, o que eu descobri? O que eu comecei a fazer que eu quero passar para vocês, para quem quiser fazer irrigação? Opa, está passando. Vou botar para cá. Onde tem os aspersores aqui? É onde sai água. Você vê que aqui é bem forte. Opa, aqui, eu pendurei um arame. Porque quando ele acaba de molhar, ele tem aquele excesso d'água que fica na mangueira e ela vai escorrendo. Quando ela escorre, ela vai molhar os toquinhos que estão embaixo dela pendurados. Essa aqui, estoco, que era de orquídea negra, que é essa aqui. Poxa, está pendurada nesse aqui. Então, quando termina, a água fica pingando aqui. Então, eu comecei a não perder mais orquídea depois disso, micro-orquídea. Nunca mais perdi, porque eu aprendi a fazer essa técnica que eu descobri. Então, assim, olha como que eu molho o orquidário lá. Molhava, né? Não tem mais. Então, essa fumaça, parece, olha aí. Essas eram algumas das minhas plantas. Então, aqui estão as pessoas, aqui tinha uma pendurada. Aqui, nesse as pessoas, tinha essa outra pendurada. Nessa aqui, tinha essa aqui que a gente ganhou do núcleo, há uns três anos atrás. Nesse as pessoas que estão aqui, tem um fio que vem para uma outra. Nesse aqui, tem outra aqui. Olha aqui, essa ciântara aqui. Essa aqui, é a púrpura violacea. Essa aqui é aquela lá. Mas não é essa planta, mas é essa espécie que estava pendurada. Que quando termina de molhar, ele escorre a água e aí vai molhar toda a planta. Acho que... Ah, cadê? É, está vendo? Todas penduradas ali. Acho que já repetiu, acho. É, repetiu. Agora... Eu ligava três vezes por dia. Gastava... Então, eu não botei aqui. Não podia ter botado, não botei. Eu tinha feito um sistema de irrigação lá, que tinha a caixa d'água, tinha um timer, tinha uma bomba, um filtro. Não é uma coisa muito cara, não é uma coisa do outro mundo. E aí, ela molhava por três minutos. Eu gastava, quando molhava, uns... Cinquenta litros d'água? Menos? Acho que menos. Cinquenta dava duas ou duas grudas? É menos, não sei. Vinte litros? Eu não consigo lembrar. Ficava três minutos por dia. Ficava três vezes por dia. Isso durante o ano. No verão, botava quatro, às vezes. Mas, você gasta muito pouca água. O ideal, o ideal. Fica muito assim. É. No caso, eu usava água da... Não, água da rua mesmo. Da rua? Da rua mesmo. Cheio de cloro? Não, porque o cloro evapora. Ele fica na caixa d'água e ele evapora muito rápido. É. Então, e como molhava assim de manhã, seis da manhã, meio dia. Eu gostava de molhar quando só era mais intenso. Tem gente que não gosta. Mas, desculpa. Explica que a vitória é muito quente, já. Ah, é, vitória é quente. Mas... Mas o calor de lá, do verão, é muito menor que o calor daqui. A temperatura média durante o ano é 26 graus lá. Então... Aí que você vai fazer a questão dentro da orquidária. Então, por exemplo, as micro eu pendurava embaixo das pessoas. Porque quando acabava de molhar, que a pressão acaba, tem água que ficava na mangueira. Querendo ou não, pela gravidade, a água vai escorrendo para onde sair. Quando ela escorre, ela cai exatamente em cima da micro. Então, essa era a técnica. As que não gostavam tanto de água, eu botava, por exemplo, o sol batia desse lado aqui. Então, eu botava as catleias todas aqui, e outras plantas aqui. As que gostavam mais de sombra, eu botava do outro lado do orquidário. E aí você vai adaptando. Quem foi lá na Dona Marlene, para ver as plantas, pode perceber isso. No fundo do orquidário maior, eram as valquerianas. No início, eram mais híbridos. Do lado, eram as bubofilos. Do outro, então a pessoa vai adaptando ali. E agora tem dois vídeos. Cadê? É, segundo só. Tem um bem pequenininho, que mostra molhando. Isso aí vai abrir? Posso quebrar. Aí está vendo pendurada ali embaixo? É, bem rapidinho. Deixa eu repetir. Não, está bem guardada a saudade. Está aí. Não mais. Foi uma fase. Agora eu fico com os livros. Então, aí tem uma ciantra aqui, que fica embaixo da água. E agora esse vídeo tem uns 20 segundos, eu acho. Um pouquinho maior. Então, eu tirei, eu tirava muita foto e esqueci de filmar. Aqui, é que como eu falei, já estava quase praticamente todo desmontado já. Só ficaram essas duas bancadas. Então, tem aqui. Balanço bastante. Então, as micro penduravam embaixo da água. E olha como que molhava bastante. Aqui era as ciantras também, embaixo das persores. E aqui... E aqui... Ah, eu tenho áudio. É que eu botei esse vídeo no... Eu tinha feito só para botar no YouTube, só para não perder. Então, lá. Aí, cima ficava a expressão. Se você quiser uma planta... Ah, como que você vai ter uma valqueriana aqui que gosta de menos água? Como a água... Como as pessoas... Você pode abaixar a mangueirinha até onde você quiser. Então, você pode botar a água jogando daqui para baixo. Bota a planta daqui para cima. Você controla. Você não precisa ter água de cima, todo o dor que dá. Não. Você pode botar metade para baixo. E as plantas que gostam de menos água, você bota fora da água. E aí, você molha. Vai por cima. É, porque aí a água vem de baixo para cima e é mais tranquilo. Você molha menos. Eu acho que, basicamente, foi isso que eu falei. E tem mais duas coisinhas que eu queria falar. Mostrar primeiro esse orquidário aqui é da Márcia. Com as micros. Esse é da Lu ou é seu? É da Lu. Esse aqui é da Lu. E é um orquidário de micro-orquídea. Acho muito legal, até para você expor. Porque o problema, quando você tem micro-orquídea em casa, você não vai achar um cachepô para você botar ele na sala, né? Porque é muito pequeno. Então, uma forma bacana de você fazer, é que quando você tem a micro-orquídea em flor, você pendura ela aqui e coloca o orquidário inteiro dentro da sua casa. Aí, bota em cima da mesa e pendura. Tem esse aqui também, que é da Eliana, né? Esse aqui. E do Chiquinho. Tem uma Adriadela aqui. Tem umas outras aqui. Vai tudo para o sorteio? Aí você mata eles do coração. Já tem cara de esbaratão. Ah, lembrar sempre, como eu falei na semana passada. Para ter sorteio, a gente precisa de plantas. As pessoas precisam trazer plantas que querem doar, poder fazer sorteio. Se tem planta, tem sorteio. Se não tem planta, não tem sorteio. O Espírito Santo, pelo Campassi, é uma orquídea negra. É uma maxilaria chunquiana. Essa orquídea... Pode arrancar a flor, tá? Essa orquídea aqui, foi uma das orquídeas... Até ele me comentando que foi a orquídea que ele descobriu que ficou mais famosa e até um sucesso de venda, que é essa orquídea negra aqui, que é conhecida mundialmente como orquídea negra. E aí eu vou passar aqui para todo mundo olhar. Mas não pode arrancar a flor, né, Chico? Aí todo mundo olha ela, que ela... Apesar do tamanho dela, da flor ser um pouquinho maior, o pessoal considera ela ainda como uma orquídea, uma micro-orquídea. Sim, porque aí depende da adaptação onde ela está também. Aí o pessoal me perguntou, na última reunião, como que eu tiro foto das micros? Como que se tira foto da micro? Então, ou você tem uma câmera profissional, que você bota uma lente macro e tira uma foto, mas você tem um custo muito maior, primeiro você vai ter o custo para ter a câmera, que é cara. Depois você tem que comprar lente. Ou você faz a famosa gambiarra, que funciona. Eu, aí como eu gosto muito de micro, né, eu comecei, depois eu comecei a trazer para as pessoas que gostavam e aí eu comecei a ficar, sempre tenho lá em casa. Quem tiver interesse depois que tem ali, eu fui falar com a Clévia. Foi até a Clévia que me apresentou. Clévia, não foi? Aqui, ó. A Clévia tira muita foto de micro com, com o que é? Com uma lente de celular. É um clipe que você coloca no celular, aí você tira foto da micro. Então tem essa aqui, depois alguém tiver interesse. E também tem as lupas. Essa lupa é interessante, que é a lupa de joalheira, ela aumenta 30 vezes. É legal para quem gosta de micro, né, para olhar. Porque tem uma micro aqui, por exemplo, se você não olhar ela de lupa, você não consegue ver ela direito. Então tem a lupa de joalheiro, né, que aí você coloca aqui no olho e chega bem perto da orquídea para ver. Depois alguém quiser dar uma olhada com a lupa, é só, fica à vontade aqui. Também tem ali quem tiver interesse para poder ver a flor, né. Porque quando você vai olhar essas plantas, essas micros, você tem que ver os detalhes dela, para você verificar se é uma espécie ou não. Porque se vocês lembrarem daquela chave que a gente fez de vai para o 3, vai para o 4, você só consegue ver aqueles detalhes olhando bem de pertinho. Porque senão você não consegue. Alguns detalhes você consegue, outros não. E basicamente é isso. Tentei passar um pouquinho do que eu conhecia, explicar um pouquinho essas diferenças de pleurotales para os novos gêneros. Espero que tenha entendido. Quem não entendeu, pode perguntar à vontade. Se quiser perguntar agora, se quiser perguntar depois também, pode perguntar. A gente está no grupo lá, tirando dúvida. Daqui a um pouco, daqui a um mês, daqui a uma semana, não sei, a gente vai começar a fazer também, vou começar a ensinar a fazer o artigo científico, quem tiver interesse e querer aprender, fica à vontade. E mandar dúvida ou tirar dúvida sempre aqui. Lembra quem tem com broche, para também não ter vergonha também de perguntar. Tá bom? É isso. Obrigado. Obrigado. Ainda fica à missa, a 15 reais.